Vamos para o próximo conteúdo, cadê meu avião? Sabe por quê? Porque a partir de agora é a sessão aniversariantes aqui no programa. Cadê meu avião? Esse avião é demais. Eu tô indo pra Valinhos, estou indo no Jardim Maracanã cumprimentar seu Miguel Pio de Oliveira. Tá vendo aí, gente? Pode encher a tela, produção. Olha. Olha aí, parabéns para o senhor Miguel Pio de Oliveira, uma pessoa espetacular, especial, porque ele é meu pai, com 89 anos de idade, completou no último dia 13, 14 de junho. Foi sexta-feira, é isso? Dia 14 de junho, meu pai é de 1930. É, e tá aí forte, bonito, saudável, com saúde e graças a Deus. Pai, eu desejo tudo para o senhor de bom. Espero que esses aniversários possam vir a se repetir ainda por muitos anos. Só beijo para o senhor, tá bom? Esta foi a sessão aniversariante do programa. Parabéns, parabéns, parabéns pra você.